O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Olá, meu nome é Alexandre Favro, sou diretor da Companhia Lumbra e hoje vou mostrar como é que se fazem esses bonitos vitrais para decorar a sua casa, a sua loja, a sua escola e servir como um belo material de decoração para o Natal. Eu vou mostrar agora qual é o material que nós vamos usar para fazer o vitral. Diferentes cores de papel celofane, podem ser vários tamanhos. Esse material se encontra em qualquer papelaria e podem ser vendidos em folhas ou rolos. Nós vamos precisar também de um borrifador de água desses caseiros, um rolo de fita adesiva transparente larga e uma boa tesoura para recortar esse material aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer é dobrar esse material para que ele possa ser recortado. Então eu vou mostrar como é que se faz isso. Depois do material todo recortado, nós vamos separar as peças maiores e as menores. Então as peças pequenas vamos utilizar, mas vamos utilizar depois. Aqui estão as peças pequenas e aqui estão as peças grandes. Agora vamos ver como é que a gente monta isso. Os cortes podem ser feitos de todos os tipos e modelos, sem se preocupar com a forma que vai gerar. Porque depois, quando nós abrimos o material, é que a gente vê o resultado que a gente conseguiu. Então a beleza desse material é justamente a gente fazer figuras abstratas, sem uma forma definida. Um material importante para fazer a montagem agora dessas peças é uma superfície lisa, uma mesa ou uma peça de plástico que a gente possa colocar em cima da nossa base para fazer a montagem. Ela tem que ser bem lisa porque nós vamos molhar ela e vamos colar as peças de celofane em cima dessa superfície molhada. Um dos materiais que nós vamos utilizar é um borrifador de água comum com água dentro. É a água que vai fixar as peças de papel celofane na mesa até que depois a gente colhe todas elas juntas com a fita. Então vamos começar o processo de montagem. Borrifa-se uma pequena camada de água sobre a superfície e com as peças que eu cortei em formato reto, nós vamos fazer uma moldura para determinar o tamanho do nosso vitral. Primeiro ela vai servir como base para depois a gente poder botar as peças na parte de dentro do vitral. Então a gente vai fazer uma moldura aqui que vai servir como formato final do nosso vitral. Conforme a gente vai sobrepondo as peças, a gente vai borrifando um pouco mais de água. Então aqui vocês podem ver que eu fiz um formato retangular. Agora eu vou pegar as outras peças que tem outros formatos e vou começar a aplicar na parte de dentro dessa moldura. Na hora da montagem, a liberdade para escolher as cores é total. Quanto mais colorido for o vitral, mais interessante fica. E quando nós vamos sobrepondo as cores, elas vão gerando outras cores. Então vocês podem ficar livres para inventar o que vocês quiserem. O importante é cobrir todas as áreas e não deixar nenhum espaço vazio. Para isso, a gente pode usar os pedacinhos pequenos que sobraram dos recortes, que é o que eu vou colocar agora aqui. Vocês podem ver que aqui sobraram espaços que não estão preenchidos com cor nenhuma. Então eu posso pegar e colocar um pedaço aqui por cima para tapar esses buracos. Cada peça que eu coloco gera um efeito diferente. E é isso que deixa o vitral colorido e interessante. Bom, vocês podem ver que eu cobri toda a área. O meu vitral está pronto, está montado. Agora eu preciso é usar a fita transparente para poder fixar todas essas peças aqui. E depois que ela estiver seca, ela não se desmontar. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Vamos começar pelas bordas. Colocamos um pedaço de fita. Damos uma leve pressionada. E com a tesoura, nós cortamos rente ao final. E assim nós vamos repetir com todo o vitral. Não precisa ser uma fita bem rente à outra. Ela pode ficar levemente espaçada. Aqui eu estou deixando a distância de mais ou menos dois dedos. E eu vou repetir essa operação até o final. O próximo passo vai ser virar o nosso vitral para poder colar do outro lado, no outro sentido. Mas antes disso eu vou passar duas fitas, uma de cada lado, para garantir que nada vai se soltar. Pronto, agora o próximo passo é levantar o vitral lentamente e virar ele do outro lado. Então aqui está ele, ó, molhado ainda. A gente coloca ele na mesma posição que ele estava, só que do lado avesso. E a gente vai fazer uma operação de colar essa outra parte. Só que no sentido contrário. Nós botamos a fita na horizontal. Agora nós vamos colocar ela na vertical. O nosso vitral já está pronto. Agora a gente só precisa dar um acabamento, que é cortar essa sobra das fitas e dar o formato definitivo para a nossa peça. Pronto, está aqui o nosso vitral. Ele já pode ser colocado num varal para secar a sombra. E assim que ele estiver seco, a gente pode botar ele no vidro de casa e à noite acender uma luz para que todo mundo possa ver ele pelo lado de fora. Essa é uma maneira bem divertida, simples e criativa de fazer uma decoração diferente para a sua casa, a sua empresa, a sua escola. Convide os amigos, convide o pai e a mãe e façam os vitrais coloridos nesse ano para decorar a sua casa. Bom, agora é só pendurar na janela com dois pedacinhos de fita. Pronto, o vitral já está instalado e o efeito fica muito bonito para quem está dentro de casa durante o dia. E fica mais bonito ainda de noite, quando as pessoas podem ver da rua com as luzes de dentro ligadas. Bom Natal! Bom Natal!